Vamos fazer como o Paulo estima naquela visão Mesmo acorretado, eles não deixaram de adorar a Deus Aleluia! O meu Deus vai desligar, o meu Deus vai desligar Então vai achar um sangue, vai Aleluia! Eu espero que o nosso amor seja Aleluia! Paulo, nós estamos com isso Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Aleluia! Eu espero que o nosso Deus tenha crescido Por causa de uma limitação Silas, para de reclamar E a partir de agora vamos adorar Mas não dá, Senhor! Deus permitiu entrar no cantinho Não é agora que vamos desistir Se a gente começar a adorar O pastor Deus pode invadir É a sua mãe Não dá, o quê? Não dá, o quê? Se a gente não vem ao céu A gente tem que adorar E pra gente ficar Aqui só para errar É mais por mim Que eles vão nos matar Não dá, o quê? Não dá, o quê? Se a gente não tem a arte Por favor E se passar a cruz Não vai virar pra se inventar Não dá, o quê? Se a gente não é no céu Mas não vamos olhar mais Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos exaltar Faz assim Eu canto aqui Sua raiz Então começa assim Marcioso, glorioso, poderoso Invisível, batido, ele é tremendo E eu venho em cima do mar Paulo, eu tô todo machucado Mas o meu corpo tá ficando arrepiado Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, batido, ele é tremendo E eu venho em cima do mar Se a gente não acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O povo eu também tô sentindo ele aqui Ora, adorar o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, batido, ele é tremendo E eu venho em cima do mar O povo eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O chão tremeu apagou Não tem visão que tem Tu é um adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem visão que tem Ele é um adorador E adorador aqui E adorador aqui A corrente caiu Aleluia 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 Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Tô sentindo-se uma coisa muito boa Que filhas O chão tremeu A parede se morreu Todos os presos foram soltos Só que tem um problema, Paulo O imperador da Roma vai nos chamar E vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sairmos daqui? Eu já sei Eu vou falar assim, ó! Desceu na terra Ele é farão de guerra Forte, majestoso Todo poderoso A ele é honra E toda exoração Aqui o homem não brinda Só quem brinde é o leão Ele é parte, ele é saudável Do jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem que ter fé E se tu estiver pensando Que alguém vai te matar A isso é que ele mata Sua vitória vai chegar Ele mata Ele quer Quem dá respiração Só que o homem tem que estar na palma de São Paulo E se tu tentar Em vez de reclamar Forte, na dação Ele te vai cair Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Ele chegou Não tem prisão Ele já está aqui Ele é a presença Que segura um adorador Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem prisão Tem que ter fé A ele é a presença Você tem que ter fé E se tuiza Que segura um adorador